Música Tamo junto gente, olha eu aqui na horta de novo E eu estou aqui com um pedido de cebolinha da raiz vermelha aqui ó Que eu vou mandar para São José do Rio Preto É um pouquinho longe daqui, mas é no estado de São Paulo Dois dias para chegar via Sedex Então vou mandar para Mari Luce Mari Luce, um abraço para você Um abraço para todo mundo aí de São José do Rio Preto E eu estou bem aqui ó, no canteiro da cebolinha da raiz vermelha Para mostrar para vocês o tipo de manejo e também dar uma dica Vou desamarrar aqui o macinho que eu fiz Depois nós amarramos de novo com a imbira Quero aproveitar para mostrar para vocês também aqui ó O lacinho de imbira que nós temos aqui ó Essa é uma coisa que ajuda na roça É o lacinho de imbira Eu tenho muda para você dela Olha lá, aqui não tem nenhuma para mostrar atrás de mim Mas normalmente as roças aqui é cercado por imbira Isso daqui é ótimo, você planta aí Deixa entorceirar, você vai tirar os lacinhos aí para amarrar Tudo quanto é verdura que você comercializar aí na sua horta As mudinhas que eu mando ó Por exemplo, aqui tem uma de um e uma de dois Aqui, essa daqui ó, já tem três até vai Essa daqui um Essa daqui dois Essa daqui um só também, mas já está entorceiradinha aqui com três Enfim, é tudo nesse sisteminha aqui que eu mando para vocês Aí, qual é a dica que eu quero passar para vocês aí? E é o seguinte ó, aqui está a fileirinha de cinco Então, você planta aqui ó Um Um Dois Três Ó, essa aqui já tem quatro ó Se você quiser, você pode soltar ó Dá uma muda Duas muda Três muda Quatro muda Cinco muda Só essa torceirinha aqui deu cinco muda Que eu conto aqui como uma para mandar para vocês Então, você pode plantar de um em um Aí, vamos lá aqui ó Três Quatro Cinco Bora lá Plantou Essas cinco aqui Eu mando em média Cinquenta mudas Mas posso mandar quantas você quiser Até o limite de trinta quilos né Que é o que o correio aceita Para mandar via Sedex Aí ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aqui ó Esse pedacinho aqui Vai ser o tanto de muda Que eu vou mandar para vocês Normalmente vai um pouquinho a mais Se você for plantar igual de um em um aqui Que deu quatro mudas numa torceirinha só Você consegue plantar aí Quase Vinte Carreirinhas Dando aí para você Quarenta dias No máximo Essa cebolinha é precoce Ela vem rápido mesmo Ela já vai estar entorcerada Você vai poder Replantar na sua roça Você tira a torceira Solta as mudas E vai te dar o dobro Ou triplo Ou até quatro vezes mais O que você plantou Então Com quarenta dias Você praticamente enche Um canteiro desse aqui Para quê? Para você ter muda Vai passar aí uns três meses Para você Você vai ter uma qualidade De cebolinha diferente Precoce que vem Rápida também Para poder oferecer Para os seus clientes E para quem Você quiser aí Então Fica De dica Para vocês aí Minha Cebolinha Beleza Agora vamos dar um giro Aqui pela horta Que fica o Ronaldão E aí Ronaldo Bom dia Bom dia Dá para passar aí Tá sim Pode ir lá Ronaldo Não tem problema não Tamo junto O Ronaldão Vai regar agora Ou não Então Vamos aproveitar O embalo do Ronaldo E Acompanhar essa rega dele Aqui na horta Pode deixar que eu pegue o Ronaldão Ó quem está por aqui Bom dia Zé Paulo Bom dia Muita alface aí Dois cinquenta pés Se quiser levar Pode ir E vem buscar Tá bom no mercado Tá quatro reais Tá Olha aí Zé Paulo Bonita Essa é a crespa abrida Que a gente planta Por aqui Valeu Zé Paulo Valeu Ó o montante Da couve-manteiga Que eu tenho Muda delas Para vocês também Se interessou Tá bonita né Papão Quantos matos Papão vai tirar hoje Bastante hein Tá certo Aproveitando que o Pampan Tá aqui ó Colhendo a couve-manteiga Em maço E amarrando Ali ó Vamos mostrar Pampan Bom dia Bom dia Vamos mostrar pro pessoal Com que você amarra Essa couve-manteiga aí Ó aí ó Aqui ó Ó o carretel Que ele tem ali Na imbira Tá vendo Pampan Pegou Cole Faz o maço Na mão Quantas folhas Em cada maço Pampan Esse aqui é Remassado Umas nove e dez Umas nove e dez Aí ó Passou o lacinho Apertou E amarrou Mostra pra nós aí Pampan Ó Aí ó Remassado A imbira Remassadinho Agora eu vou mostrar pra vocês O pé da imbira Aqui ó Esse daqui É um pé de imbira Que vem torcerado Ó o tamanho dele Vou lhe cortar um teco aqui Ó Aqui tá A nossa imbira Que eu falo pra vocês E daqui O pessoal costuma Pisar no pé aqui Rasgar Mas como é pra mostrar pra vocês Eu vou Só dar uma rasgadinha Nela aqui ó Você corta aqui Tirou Daqui os lacinhos Ó Firme Bem firme mesmo Levinho Bem levinho mesmo Enrolou a sua verdura Marrou Pronto Tá presa Tá feito o máximo Vai te ajudar Muito aí na sua roça E aproveita Pede a couve Pede a cebolinha E eu mando A imbira junto Já paga o mesmo frete Tá bom Dá negócio sim Tem um precinho Bom Das mudas De imbira aí Ó E dá pra aproveitar o frete Vamos Ficar mais barato Ó Consegui quebrar ruim Mas eu falo pra todo mundo Isso daqui ó Dá pra Tá com o telhado voando Nossa Dá pra amarrar o telhado da casa Bem útil Bem útil mesmo Tá no cantinho aqui Pra ver Se alguém usa E agora Só apertou De manhãzinha Tava meio nublado Que Ronaldão Já começou a rega aqui Ronaldo Bom dia Bom dia Ronaldão Qual a frequência Que o senhor rega a couve Quando ela tá desse tamanho O certo é uma vez por dia O certo uma vez por dia Aí bem cedo Se não vem a tardezinha É né No final da tarde Certo Aquelas são Tais grandes Estão bem Bem altas Digamos assim Ó aqui as mudinhas Que elas dão Aqui é o mesmo Sisteminha Da cebolinha Só que mais rápido Que a cebolinha Eu mando em média Pra vocês aí Cinquenta mudas dela Estou mandando Umas mudas grandes Também da couve Então Com quarenta dias Você já vai Ela vai estar brotando Já muda Pra você Espalhar aí Pela sua roça Durante Um bom tempo E dependendo do manejo Que você fizer aí Você nunca mais Vai ficar sem couve Deixa eu Pegar aqui uma Uma mudinha Que tá caída Aqui ó A mudinha que eu mando Pra vocês Assim ó Pegou ela Chegou essa daqui Deve tá caída Desde ontem aqui Planta aqui no chão Pronto Ela vai firmar Vai crescer Vai virar um pezinho Desse aqui ó Que vai te dar Essas mudinhas Aqui Desbastar ela Planta na terra Vai Não vai faltar Uma couve Pra você aqui Essa daqui É a couve Manteiga Que a gente tem aqui Da clara né Eu tenho mudas dela Da escura também Que ela é um verde Mais escuro Ronaldão Pra você Pra você E mando Pra qualquer lugar Do Brasil Na descrição Do nosso vídeo Tem o nosso contato Só chamar Que dá negócio Tá bom E aqui ó E aqui ó Uma salsinha aqui Que é essa Paisagem bonita Aqui da nossa roça Nós vamos Encerrar o nosso vídeo De hoje Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o agronócio Estamos no Instagram No Facebook No Twitter Estamos aqui ó Na roça Onde eu falo Que tudo acontece Quero, quero Brigando o dia inteiro E uma paz Sensacional Plantar é uma terapia também Descansar um pouco a mente Descansar um pouco a mente